Fala galera, novamente no canal fazer outro react, mas antes de começar, só dizer pra tu Deixa eu dizer pra tu, primeiro link de inscrição, é meu canal de rap, eu lancei lá, rap da Arém Isso mesmo, não é do Arém não, é da menininha lá que, que ela fala bem baixinho assim, Arém, não é, Arém-san Então, ó, quer saber como ficou o rap da menina que fala abaixo, da, do Arém? Vai no primeiro inscrição e confere lá pra gente bater a meta de 800 inscritos Oh, estamos nessa meta, então, confere lá o som novo que eu lancei, pra gente bater a meta de 800 inscritos Você se inscrevendo lá, vamos aqui então para o canal do Shiny, contrato fechado Aqui, Awakawa, não, Aqui, Ayakawa, eu não sei o nome da expressão, mas se você quer deixar esse homem aí, já Na boca um cigarro e a fumaça te cipa O destino é irônico Quem imaginaria que na mão dos demônios, tampouco vale a vida Pra só quem me caçou, agora é minha vida Como caçador de demônios, tenho um objetivo, não um sonho Fazer sofrer quem já me fez sofrer, mostra a verdadeira dor pra esses demônios Tão cedo já foi decidido De familiares e meus amigos Já frente a esse abismo Tudo de mim ele tirou contigo Agora vivo como uma cagaça que caminha Esperando viver mais um dia Escolhi me vingar, foi promessa minha Ser seu praça, esse gosto piscina Lixo, trate como um lixo E os demônios virou o meu ver E eu já não me importo ser a defesa Na escuridão procurei a vida E você me deixou Aqui sozinho Com uma promessa Apressou ao destino São desprendidas ao fim A infância que sobrou pra mim Você matou a partir de mim Já não resta mais nada daqui Aqui Tem companheiros morrerem com tanta desgraça lá fora Ansiedade a mente devora Você chegou na minha vida do nada chuta na porta Os caçadores que você deve temer Não são os corajosos ou os fortes É um conselho que nunca vou me esquecer Tem aqueles que não tem a morte Então se deu início a um ciclo Uma nova vida junto a um vírus Eu não me sinto nem um pouco perdido Mas sei que no fim acabo sozinho Eu sei muito bem qual é a sua, garoto Sei que eu tenho o mundo inteiro sem nenhum esforço E é por essa razão que você só me soou Já vivarem com vocês sempre acabam mortos Mortos Pra que o homem tenha força Pode me chamar de vendido Com a força do demônio raposa A esse demônio me aleou Eu sou muito interativo Porque isso acontece com mim Mas aconteceu Na minha vida é E eu não acabei chorando sozinha Mas que gosto amargo Que sente A vida é curta como um cigarro Me acende Contra a dor De todo jeito vejo o futuro nos meus olhos Uma vingança fácil eu já não mais me importo Trocar o poder pra minha vingança ter A minha história de mim se pudesse rever Não me importo ou não, eu devo perder Segure minha mão, você não vai morrer Última opção, aceito você Faça o que quiser comigo Por que você tá chorando, isso é estranho Por que você nunca chora Será que é porque estamos brincando É tão bom te ter de volta Por que tá tão fino Por que tá tão fino Esse foi meu caminho Mas que morte horrível Você me deixou aqui sozinho Uma promessa Pessoa no destino Despeis de Deus no fim O que você sobrou pra mim Já se matou a partir de mim Já não resta mais nada aqui Você me deixou Aqui sozinho Uma promessa Pessoa no destino O que você sobrou pra mim eu não entendi praticamente nada entender aqui ele o denji pequena está ligada com coisa desse tipo eu sei que ele tem um tipo um pato com demônio toda vez que ele usa esse demônio da raposa né é ele como algum parte do do corpo dele tipo lá ele usou e comeu a pele dele tá ligado no último episódio muito insano né cara e o shiny eu acho que ele soube muito bem retratar esse personagem né é esse som aqui me lembrou muito sabe o que é a vibe zé ramalho um pouquinho de engenheiros havaí o renato russo não acho que renato russo de zé ramalho assim o comecinho assim parece aquela aquela é garoto de aluguel não sei se vocês conhecem a música do zé ramalho mas nem me remeteu muito essa música é refrão de bolero também do gênero dava e me lembrou também essas músicas antiga tá ligado esse tipo musical do chá e nem que eu acho que não sei se é alguma inspiração que ele tem sobre esses roques eu acho que é rock não sei se é rock que pode dizer assim mas me lembra muito né como eu falei eu não sei muito desse personagem mas tipo ele morre eu não sei se a ilustração que ele parece ser um ametralhador o braço delas e não sei se é algo do tipo mas caraca esse personagem morre cara será que vai mostrar essa temporada o cara começar a gostar do personagem o personagem morre né tipo é muito surreal e o shiny soube muito bem retratar e falar desse personagem apesar que eu não tenho sentido de nada tá ligado mas que eles são bonita também vão na moral o shiny até muito ele já tem bastante aos mínimos detalhes é pra passar não só na música mas também na retratação das imagens e isso é algo acho que é muito do chá nisso acho interessante não sei pelo menos eu tenho essa impressão então é isso aí galera não esquece o rap darem são primeiro inscrição a menina que mal fala quer saber como ficou confere lá e ajuda a gente a bater a média de 800 inscritos por ajuda a gente a bater essa meta tá bom até o próximo é o a a o